E ladies e shilloways, hoje rapaziada, começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, o seu lado da Hort, é o seguinte rapaziada, hoje eu estou prestes a começar um belo de um grande churrasco pra minha família rapaziada, isso mesmo, hoje é final de semana rapaziada, e velho, os meus amigos eles foram pra um evento da Full Power lá em São Paulo, da hora pra caramba, só que eu fiquei sozinho aqui em casa, tá ligado? Então, eu convidei toda a minha família pra vir aqui pra casa e fazer um churrascão e passar o final de semana comigo, mano, é muito estranho você ficar um final de semana sozinho nessa imensa casa, velho, juro, porque a casa é muito grande e você fica sozinho nela, você se sente sozinho, aí eu falei, mano, faz mal tempo que eu não passo um tempão com a minha mãe, com a minha avó, tá ligado? Com o meu avô, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou chamar minha família em peso pra vir aqui hoje, ficar uma tarde aqui comigo, e mano, coronado tá aqui também, nego, não é estranho ficar nessa casa sozinho, mano? Isso é, mano, porque, mano, é todo dia mó correria, gente pra lá e pra cá, cheio de gente na casa, lá embaixo tem aqui, tem aqui, nego, agora quando tá sozinho, você fica tipo, ué? Ué, mano, tá louco? É uma casa gigante, eu tô sozinho, tá maluco, tá, sai fora. Aí quem já chegou aí, meu primão, e aí primo, convidei a avó, a tia, a mãe, o pai, A família Robin tá em peso aqui. Hoje a família Robin vai foigar aqui, e aí, Jamie? Jamie também tava sozinho na caseira, já falei pra colar pra cá. Agora é Robin também, é adulto dele, meu filho. Aí, ó. E, rapaziada, se liga só no banquete que eu preparei pra minha família e pros meus amigos, véi. Olha isso, mano, isso aqui parece propaganda, tá vendo? Eu não quero nem desmontar isso aqui, eu quero ficar olhando isso aqui, ó. E, mano, eu vou deixar de enfeite, tá ligado? Mano, ficou bonita, né, mano? Olha, mano, deve tá dando uma aguinha na boca, porque eu tô ficando. Mano, já coloquei umas carninhas aqui já pra assar, pra gente ir comendo até minha família inteira chegar. E, mano, é isso, tá ligado? Uma narguilha e vamos passar tarde na piscina, churrasquear, tá ligado? Já, já, eu acho que vai ter um jogo do Palmeiras, minha família vai querer assistir todo mundo e tudo mais. E é isso, mano, vamos passar esse final de semana com a família reunida e aproveitar, mano, essa casa aqui é imensa, mano. Bom, rapaziada, acabou de chegar as primeiras visitas. E aí, vô, tudo bom? Aí sim, trouxe Coquinha, trouxe Furioso. Tudo bom, vô? Eu tô ótimo. Eu tenho uma novidade de você, mano. Que eu bosta. Que eu bosta. É, é. Que música. Eu tenho uma música pra cantar. Esse aqui, rapaziada, nós é Robles por causa do meu vô. Não, eu não sou por causa dele, mas também, né? É, meu tio. Não, ué, você é meu pai? Você é meu pai? Ué, é, é. Mas meu tio. Mas ele é meu. Ó, vô, posso cantar uma música? Não, não, não. Conta, conta. Vou homenagear o padroeiro Ceará. Seu nome vai ser José. Oi, mãe. Tudo bom? Oi, Tina. Tudo bem? Tudo bom? O que você trouxe aí, gostoso? Eu trouxe só. Você veio da boca. Ah, você... É, a capa tá carregando. Não vem da boca. Tudo bom? A Lina me veio direto. Ah, Tinha. Por quê? Eu não sei. Tá mais com meus vômiãs? O vô chega e fala, ô, seu... seu porquerão. Aí, cês... E você não, você é... Você é curta, Lina. Me é tratante, não vai ver a avó. Ah, tá certo? Vai lembrar do crime. É, você reuniu todo mundo pra matar macacachatas. Não vai lembrar, é uma mochata. É, uma mochata. E aí, Felipão? E aí, boa? Tá na boa? Vamos na piscina? Partiu. Bora, vamos comer? Não, cuidado. Mãe, tem carninha lá já saindo, já. Cadê o pai? Pai? Ah, o pai chegou ali, ó. Olha lá o pai. Ó, rapaziada, já tá saindo uma carninha. Eu não coloquei tudo ainda, ó. Porque... Você não sabe o quanto cêzinho? Aí eu já deixei assando, já. Você que tá atrasado. Muito bom, mãe. Vamos passar a tarde aí? Vamos. Cadê a tia? Ela tá chegando. Tá chegando já? A gente, você também vai buscar. A Nath, você vai vir hoje? Também. Uhul! Também é Nath também? Uhul! Então é isso, rapaziada. Ó, o cara já que tá começando a lotar. Mãe, eu tava sozinha, assim, meio cidão de cara. Aí, você lembra da gente? Não. É, é. É, é. É, é. Tá bom. Tá, vamos comer? Vamos tirar uma carninha pra nós. Vamos pegar uma piscininha. Ó, vou pegar um medalhãozinho. Esse aqui acabou de ficar pronto. Olha isso aqui, mãe. Medalhãozinho pronto. Nossa, eu não lembro se alguém pegasse isso aqui e sair escorrendo. Nossa! Nossa! Vou pegar mais um medalhãozinho. Olha isso aqui, vó. Mordeu você, vó? Vamos pegar aqui. Mano, medalhãozinho tá deles, rapaziada. Ó, vai tirando, vai tirando. Mãe, esse aqui, ó, geleinha de pimenta, tá? Eu comprei tudo que o Boquinha usa. Sério? Sério? Ó, aqui molho barbecue. Geleinha de pimenta. Ah, que saudade em você, vó. Que saudade em mim, vó? É. Ó, vou colocar uma geleinha pra você, ó. Tudo que você é pra comer, tudo que você é pra comer, come com essa geleinha. E com esse alhinho aqui, ó. Ó, ó. Ah, tudo que eu for comer? Tá, o que comer que eu faço? Mano, isso aqui, isso aqui é dos deuses. Pode comer. Como você falou, tudo que eu for comer? Isso. Não! Ai, vó, tô suado. Oi, tô saudado. Ó, vai comendo aí, isso aí, uns pedacinhos. E aí, pai, chegou? Estacionou lá? Cheguei, estacionei. Só na boa? Só na boa, dá um becão. Hum, meu gostoso. Meu pai já vai ficar mais tempo aqui comigo, ele me ajuda mais aqui na casa. Mas aí minha família agora chegou, hein? Eles ajudam menos, né, Léo? Vai pelo menos, vem comer, vem fazer o que eu goste. A gente começa com asquinhas. Parece coisa, né? Tá bom, mãe? E aí, vó, gostou do coisa? Come aí, vó. Comi carne e porco agora. Sério? Vai ser. Ah, pronto. Come aí um desses, vó, pra você ver? Com esse alinho. É, também tô na fila, mas não sei, não sai da frente. Tá pra ver em casa como é que é, né? Aham, tá vendo, né? Tá pra ver em casa como é que é, né? Vai comendo, vó, vai comendo, vó. Coloca esse aqui, ó, um pedacinho desse aqui pra você ver. James. E aí, Jamão? Beleza, mano? Pega mais, vó. Pega, pega, pega bastante assim, ó. Ué, fez lá? Ah, mas aí, ó. Aí, ó. Aí é durar que segurar, né? Ó, coloca aí, vó. Coloca aí em cima. Ó, é uma pimentinha bem gostosinha. Come aí pra você ver. Gostou, vó? Bom? Parece que você não gostou. É, ele não falou nada. Bom? Ele faz o suspense. Bom? Ó, aquela carne ali, vó, aquela carne ali é top, hein? Já deixei fazendo que ela demora um pouco mais pra fazer. Se liga. Olha. Eu acho que ela até tá pronta já, né? Ó. Olha. Não sei. É boa. Eu acho que é de porco. Bom, hein? Vou colocar mais um desse aqui, ó. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Deixa o arrasquinho pra rapaziada. Ó, essa linguicinha tá pronta. Essa linguicinha aqui, vó, corta pra nós aí. É de costela. Fica na fila que eu não terminei ainda. Ele falou que ele é o próprio. Mas não cabe aí. Tem que atacar, tem que atacar. Eu quero ser o último. Ó, eu vou colocando mais desse. E já volto pegando esse, ó. Vó, essa... Essa linguicinha de costela. É muito bom. Ô, esse molhinho é bom também, James. É do... Do McDonald's, sabe? Do... Sério? Aham. Come aí pra você ver. Coloca aí pra você... Aham. Mano, vou colocar um pãozinho de alho agora. Ô, Léo, posso falar uma coisa? Hã? Você fez uma propaganda que imagina a pessoa assistiu o vídeo pra ficar desesperando em querer conhecer esse molho. Mano, é bom, hein? Bicho nosso. Ó, vou colocar mais um pãozinho de alho. E aí, vó, bom? Comeu a linguicinha? Comeu, né? Fala que sim, fala que sim, fala que sim. Safado? Que linguicinha. Vê se é bom. Essa é aquela de costela, sabe, mãe? Quente. Quente? Você me suja ali comer o quê? Mano, esse aqui tá mais geladinho. Come um desse, depois pega uma linguicinha. Aham. É uma linguicinha dessa por... Come aí, vó. A linguicinha dessa por... Pega esse. Ó, vou colocar agora um contra-filé com dry rub. Mãe, lembra do dry rub? O que que é bom? Esse aqui, vó, é um dry rub. Ó, olha como que fica a carne. Lindo, hein? Fica bonita, bem temperada. Depois você vai comer. Olha isso aqui, rapaziada. Você tá maluco, do seu Deus? Delis, Delis, Delis. Mano, vamos comendo. Contra-filézinho aqui, ó. Dry rub. Muito legal. Mano, o pão de alho você tem que ficar meio esperto, ó. Não, porque é rápido. Ó, rapidão. Tá ligado, né? Você virou pra trás, deu dois segundos. Já dá uma começadinha. Aquela tostada. Mano, que churrasco Delis aí. E ainda? Minha família já chegou, agora só falta a família da Nath agora e a tia Jéssica, né? Isso. Então, vamos esperar eles. Vamos fazendo aqui o churrasquinho Delis. E na hora de tirar aquela carne ali, eu volto com vocês, rapaziada. Porque essa carne aqui, ó, é muito boa. Quer um pouquinho de guaranava, ó? Só um pouquinho da bacia? É um churrasco. Bom, rapaziada, acabei de tirar a carne aqui, mano. E essa carne, eu acho que vai ser a mais molinha do rolê de hoje, tá ligado? Pai, qual que é o nome de essa carne aqui? Ela é tipo uma panceta, sabe? Ela é de porco, ó. Perdeu? Hum, não sei. Olha que carne é muito saborosa, muito, rapaziada. Essa é o que eu ganho lá no dela. Olha isso aqui. Pega o bracinho dela, mãe, pra você ver. Pega aí, vó. Vó, pode pegar também. Vai carnelando. Vai pegando, vai pegando. Ô, James, coronado, saiu aquela carne lá. Ô, coronado, olha o que é aquela carne. De porco? É, de porco? Pancetona. Pancetona. Ah, você não tem que ser pancetona? Pancetona, irmão. Se não, eu não lembrava. Panceta recheada. Pancetão. É, paceta recheada, rapaziada. Nossa, aí sim, hein. Pancetão. Já pode atacar. Mano, isso aqui tá muito gostoso. Eu vou pegar uma pancinha. Olha isso aqui, rapaziada. Nossa, a gente tem que pegar um rosto. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Olha isso aqui, mano. Essa carne é muito molinha, rapaziada. Nossa, que quente. Poxa, vó. Ela é bebê, ela fica mordendo. Mano do céu. Olha isso aqui. Nossa, a carne é herbada. Nossa, é muito molinha, ó. Come, vó. É bom que a dentadura não quebra. É pancetão. É pancetão? Uhum. Não quebra, né? Dentadura boa, né? Ótima, bem afiada. A língua é bem ainda. Hum, olha. Boa, hein? Nossa, essa ideia aqui, acho que é a ideia do Coronado, na verdade, sabia? Foi boa, né? Porque é muito boa, você tá me rindo. Vó, o que você achou? Uma delícia. Uma delícia? Pra quem não entender, isso aqui é uma delícia. Vai, ficou bom, hein, Coronado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Bom, rapaziada, já montei uma arguilinha aqui fora. E aí, Jamão, água, tá boa? Mano, eu vou entrar, velho. Tá um calor, rapaziada. E aí, Felipão? E aí, de boa? Só na boa? E aí, Sky? Como o cachorro pequenininho vai na água, né? Eu quero saber como é que os cachorros sujados, não é sabendo nadar. Solta ela, Felipe. Solta pro James pra ver se ela vai. Ah, vai pra fora. Solta ela aqui fora. Ai, cachorro molhado. Pula no pai, pula no pai. Pai, vamos na piscina, pai? Bora, então. Vai entrar, avô? Tá criando coragem? É. Você me jogue. O Daniel sempre vai me empurrar mesmo. Eu vou me empurrar de uma vez, hein? O senhor já te dá coragem, então. Eu conheço você. Vou dar essa colher de chá pra você empurrar. Boa, nada. É, rapaziada. Vou entrar na piscina agora. Tá louco, velho. Tá muito calor. Tá maluco. Deixa eu tirar aqui. Tá doidinho. Tá doidinho. Por que teu cachorro, quando se molha, vai pro meio da grama pular, ó? Olha. Bom, rapaziada. Posicionei a câmera aqui. Vou dar aquele cabulho. E... Essa água tá boa, hein? Tá doidosa. Vai, pai. Pula aí. Agora é nós. Hoje é nós que tá. Amanhã é nós de novo. Um gringo veio aqui e não conhece a realidade. E nada é daqui que não tem vivi na felicidade. E nós pular que tem idade. Pula aí já. Óculos. Tá pega. Esse é o Tchacabu. Mano, vamos curtir agora. Sininha. Finalzinho de tarde, da hora. Nossa, que água que é isso. Minha mãe foi buscar minha irmã e uns amigos dela também pra vir pra cá. Tá louco, velho. Já vai chegar todo mundo. A Nath vai chegar também. A família dela. Aí os irmãos dela vão entrar na piscina também, né? Já vai fazer outro churrasco. Vai fazer uma festa. Vai fazer uma festa, filho. E a festa já começou. Vamos pegar a Saveiro e depois colocar aqui embaixo e ligar o som? Vamos. Nossa, é o Bidinho 2. Esse vídeo da Saveiro, rapaziada, que eu vou colocar ela aqui embaixo. Eu vou fazer uma festa na piscina com meus amigos, mano. Eu quero colocar a Saveiro bem aqui, ó. Bem aqui na grama aqui, nessa parte aqui. Mano, eu vou ligar a Saveiro no último. E, velho, vocês é louco, velho. Eu vou curtir pra caramba. Tipo, eu quero fazer a mesma coisa, tá ligado? Só que com os moleques. Quero montar na arguilha, quero sol, quero churrasco. E, mano, essa hora é curtir, tá ligado? Agora vamos esperar a rapaziada chegar. A mulherada, na verdade, né? Minha avó, minha mãe, que foi buscar minha irmã. Já já tá todo mundo aqui. E, mano, partiu, mano, esse final de semana nervoso. Rapaziada, eu acho que a Nath acabou de chegar. Oi, oi, tudo bom? Como você tá? Molhado. Oi, Sara, oi, Gê. Como tá bom daí? Tá na boa? Tá na boa, mano. Vamos fazer churrasco? Vamos, vamos. Oi, Sara. Vamos descomer o churrasco. Descomer? É mesmo, né? Já ligou no jogo do Verdão? Meu Deus, você quer ver esse time mesmo? Eu quero. Você tem certeza? Absoluta. E se perder? Tá ganhando, 1x0. Já? Vocês bateram? Ainda vê que tinha a câmera na frente de mim. Bom, rapaziada, já voltamos aqui com o churrasquinho de novo. Vó, você só come, né, vó? Olha aí, vó. Uma vez que chama na câmera. Chama, ô, Gê. Ó, ó, ó. Tá na boca. Respeita. Mano do céu, olha aí. Se a carne nem for assim, eu vou morrer à toa. Só um pouquinho da casa. Hum, bom, hein? Vamos comer. Vamos comer mais. Segundo round, segundo round. Chegou a rapaziadinha do Gueto também. Rapaziadinha do Tik Tok. Todo mundo assistindo o jogo do Palmeiras versus o Flamengo. Tá 1x1. Quer comer mais, né, vó? Eu vou pegar um pedaço de casa, mas eu vou pegar um pedaço de casa. Ó, mas tá comendo salada, ó. Quer comer carne, Sara? Ó, Nath, tá nervosa, ó. Dá um zoom nela, Chur. Tá nervosa, Nath? Quem traz o Flamengo aí? Quem traz o Palmeiras? Você traz o Flamengo? Hã? É Tóquio. Quê? É Tóquio. É Tóquio. Não, não. O Flamengo, não. É, não. É Tóquio. Ele vai jogando o Flamengo, te jogando, é que ela precisa ir embora. Tô bonitinho. vai 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 o jogo tá muito ruim como é que vai fazer o gol bem agora o gol não tem uma pena tiozinho eu já colocou os molhinhos você tá louco mas isso aqui é bom pra caramba nossa sabe o que eu vou provar a geleia mandou o lamelão vai na geleinha vai na geleia porque eu fizemos uma propaganda a geleia aqui mano é boa hein chama na geleia é bom hein aí eu coloquei um pouquinho de alho agora na carne que é vó que é vó só aqui de novo vó não só a minha mão e gosta mais de passadinha é boa a mão comendo a deles né rapaziada que é louco quem que fez gol quem que fez gol foi bom foi bom ó os caras para mim só tudo cara mano do céu foi gol mesmo chama velho vai ser campeão agora olha olha o gol vamos ver se vai mostrar de novo vamos ver vamos ver olá rolar o ela o não você quer ó ó pôô perda tem a minha gente que há bom mesmo o período de colchão para fazer nós eu não tenho o fim do vídeo eu tô feliz tem que ser o meu Eu sou corintiano, mas esse jogo tá bom, hein? Rapaziada, vou falar a verdade pra vocês. O jogo tá até legal, mas aqui tá muito melhor, hein? Verdade. Ué, cadê? Tô sobroso. Tá aqui, ó. Hã? O quê? Não pega! O que aconteceu? Nossa, meu Deus! E aí, me dá o relatório, o que aconteceu, Pedro? O cara ficou, errou um gol na cara, ficou. Ah, bati a cabeça lá pra um box aqui, meu Deus. Bati a cabeça. Mano, vamos ver esse replay pra ver se foi bom mesmo. Aí, rapaziada, vamos ver se foi lance pra gol. Uia, uia! Nossa! Mano do céu, uia! Uia, uia! Ah, errou feio, hein? Errou feio. E aí, vô? Eu sou contra. Eu tô torcendo pro Flamengo. Vamos! E aí, Nath? Não tenho nada contra o Palmeiras. Eu tenho tudo contra, não é? Eu tenho tudo contra o Palmeiras. Nossa! Não, fala a verdade. Você acha que vai torcer com o Palmeiras? Não dá, né? Vai torcer com o Palmeiras? Não dá, né? É, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, mas eu tô com você, Nath? Vocês podem até ganhar. Pode até ganhar. Mas que não vai ser com o meu voto, eu não vai. Mano do céu, tá quase acabando o jogo, rapaziada. Tá na prorrogação? Primeira na prorrogação. Tem o segundo tempo ainda? Viste em Sanz empatar e virar ainda. É, mas é igual no River. É, mas é igual no River. Ah, Nath fica nervosa, ó. Aê, caramba! Acabou! Puta que pariu, família! Que que foi, filha! Meu Deus! Palmeiras é o seu campeão, rapaziada! A cara do flamendista. Parabéns, por último ganho! Graças a Deus! Salve o tricolor paulista! Ué, do nada! É, rapaziada, o Palmeiras ganhou aqui. Mano do céu, campeão. É, mano. Olha, olha a tristeza, ó. Tá chorando, Pedro? Tá chorando? Tá triste? Tá chorando? Pera, 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 eu vou ter uma música pra ele. Tá chorando de verdade? Oh, meu Deus! Enquanto umas pessoas ficam felizes, né? Tá chorando aqui, ó, coitado. A felicidade dele é a minha alegria, né? Mano do céu! Salve o corincha, os campeões, os campeões, os campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o corincha, de camisetas e corações. Salve o corincha, não. vai comer esse vai ter branco? vai cá rapaziada aqui em casa tem mais corinthiano do que outro time a voz corinthiano é mais alta mas vamos comer mais eu não sou corinthiano não só tem cara de bandido oi ganhou rapaziada seguinte coronado foi lá no meu quarto pegar um gelo que eu pedi pra ele e ele sumiu ô coronado oi eu quero saber o que você tá fazendo viado tem boa saúde nesse bagunho vai segurar o Flamengo ali ó sei sei então segura aqui não vai ser viadubo o Flamengo foi campeão mentira juro então ele virou o jogo virou ganhando os pênaltis tá ligado né você foi o Flamenguista então vai lá chorar que ele perdeu sério eu juro olha o cara dele chorando ó falei pro coronado que o Flamengo ganhou perdeu aí ele perdeu aí ele sabia que eu sou Flamenguista né então vai lá chorar que ele perdeu ó olha a tristeza olha os cara tá chorando mesmo ah pronto é o Flamenguista ou o Palmeirense é o Flamenguista olha o Palmeirense lá por que que ele tá de verde não sei sendo o Flamenguista errado é porque ele perdeu e o Palmeirense tá de vermelho vocês tão dizendo o contrário o que acontece quando o time é campeão? o time campeão pega o celular e o time perdedor sai do celular porque o time campeão tá zoando o time dele nesse exato momento olha lá ó ô nego tem uma boa notícia que é uma boa notícia que a massa já tem né perdeu tem carne ali mano vamos comer vamos lá Pedrão mas é seu amigo não é igual de todo mundo deu uma boa notícia eu falei que era uma boa notícia né G deu uma boa notícia pra ele que a Mário já tem ele perdeu eu telecinei uma música pra ele telecinei mais uma música pra ele ó quem chegou o time é melhor é parte boa também mano vamo viver mano isso é folgado hein pede seu gente esqueceu de falar da fama do Flamengo tem que falar da fama que é o cheiro Flamengo tem a fama chega na final e perde é a fama do Flamengo é só o cheiro tá vendo né tá vendo a felicidade de uns tem 500 mil Flamengo está triste e 900 mil Flamengo é infeliz viu a sua infelicidade e a felicidade de nós é brincado esse filho é 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